Boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Aninha da Paraíba e vim aqui para mais uma tiragem. A tiragem agora de noite é... Ele ou ela vai descobrir que ela não presta, não vale nada? Eita! Ele vai descobrir que ela não presta? Gente, eu estou falando ele, vocês se adaptem à vida pessoal de vocês, tá bom? Ele ou ela vai descobrir que ela não presta? Para quem foi traído e enganado, para quem foi passado para trás, para quem foi honesto demais e foi trocado porque não vale um rolo de papel e dinheiro. Sabe, às vezes a gente perde alguém, às vezes a gente fica sofrendo por essa pessoa, mas você tem que ver se realmente essa pessoa está nos teus caminhos ou não. Olha, minha loura, obrigada pela pulseira, tá? A cigana agradece, gratidão, linda! Valeu, loura! Tiragem número 1, lilás, tiragem número 2, o azul e tiragem número 3, o verde. Ele vai descobrir que ela não presta, não vale nada? Vamos lá, vamos lá. Tiragem número 1. Quem escolheu a tiragem número 1, eu vejo que ele vai descobrir sim que ele é uma pessoa interesseira, uma pessoa falsa e mentirosa. Eu vejo aqui que ele vai descobrir que ela se envolve sexualmente com outra pessoa, certo? E ele vai tomar o beco, vai pegar o cruzamento sim, entendeu? Vai pegar a descenda, vai pegar a cetusa. O que eu vejo aqui é que ele vai descobrir que ela não presta, não vale nada e vai sair dos caminhos dela, certo? Ele vai cortar ela, tiragem número 1 respondida. Esse relacionamento aqui está com os dias contados para acabar. Vamos para a tiragem número 2. Ele vai descobrir que ela não presta, não vale nada? Quem escolheu a tiragem número 2, eu vejo que essa pessoa aqui, mesmo sabendo que ela não presta, não vale nada, eu vejo ela continuando com essa pessoa. Eu vejo ela sem conseguir terminar esse relacionamento. Mesmo essa pessoa trazendo problemas pessoais para ela, mesmo essa pessoa trazendo tristeza, sofrimento, mesmo havendo uma grande dificuldade nesse relacionamento, ele vai continuar com ela. Porque eu vejo aqui que existe um trabalho de amarração, amarrando esse cacho, amarrando esse macho. Então, o que eu vejo aqui, quem ele vai descobrir que ela não vale nada, até vai, mas aqui ele vai continuar assim, como se ela desse sempre desculpas para o ocorrido. Tudo que ele descobrir a respeito dessa pessoa, ela vai dar uma desculpa esfarrapada e ele vai acreditar nela, entendeu? Aqui eu vejo esse homem amarrado. Traz número 2 respondida. Tiragem número 3, ele vai descobrir que ela não vale nada? Quem escolheu a tiragem número 3? Eu vejo que atualmente eles estão até se envolvendo bem, eu vejo que a vida deles é um cotidiano, até existe uma parceria e uma união entre eles. Como se fosse um relacionamento que está no início, aparentemente. Eu vejo aqui um relacionamento de status, mas aparentemente é o que eles demonstram que está, está bem. O que eu vejo aqui, ele vai descobrir, através de outras pessoas, alguma coisa, fotografia dela que vai rodar por aí, mensagens dela que vai rodar por aí, fofocas dela que vai rodar por aí. Certo? Eu vejo ele tendo essa notícia através de outras pessoas, quem realmente é essa pessoa. Eu vejo aqui essa pessoa, mesmo tendo sentimentos por ela, eu vejo essa pessoa aqui se afastando dela, porque eu vejo aqui que ele vai descobrir que foi traído. Eu vejo aqui que ele vai descobrir traições, mentiras, ilusões, entendeu? Eu vejo aqui ele triste com essa notícia porque quebrou a cara e vai querer voltar pra você. Eu só não sei se você vai querer, né? Porque depois de tanto sofrimento que essa pessoa te causou, essa pessoa vai pagar com a mesma moeda que fez contigo. Sinceramente, eu vejo essa pessoa aqui no fundo do poço, tiragem número 3 respondida. Essa pessoa vai descobrir, vai querer se afastar desse relacionamento, porque esse relacionamento não vai ter mais condição de se segurar, porque ele vai descobrir o que essa pessoa realmente fez na vida dela, foi destruir a vida dele, acabar com o relacionamento dele, destruir a vida dele. E hoje ele se vê num casulo onde ele descobre que vai ser traído através de outras pessoas, né? A vergonha pra ele vai ser grande, porque ninguém quer ser corno, né? Todo mundo gosta de botar chifre nos outros, mas ninguém quer ser corno, né? A realidade é bem essa. A realidade é que esse aqui vai ser um belo de um chifrudo, certo? Eu vejo aqui ele passando de inocente por essa pessoa, achando que essa pessoa é a mulher ideal pra vida dele, mas é a mulher ideal pra cornear ele, isso sim. Ele vai descobrir que ela não vale nada, vai. Vai e vai ficar no fundo do poço, desiludido, querendo voltar pra tua. Eu não sei se tu vai querer, porque eu não queria um troço desse na minha vida, não. Voltar pra mim só porque chegou no fundo do poço? Ah, não, eu mereço muito mais, eu sou linda, eu sou maravilhosa, entendeu? Eu tenho minha vida, graças a Deus, muito bem estabelecida. Então, eu queria uma pessoa dessa assim na minha vida. Quero nada. Fica de lição pra você. Se ame. Se ame. Tem um pingo de amor próprio, que tem certas coisas que não vale a pena você ter na sua vida, tá bom? Pra você que gostou da tiragem, deixa teu like. Pra você que não gostou, deixa teu like também. Deixa teu comentário, certo? Curte aí o nosso canal. E nos divulga aí desse canal aí nas redes sociais. Um cheiro pra teu bichinho. Até a próxima.